Hora de Magnolia Remobília aqui no programa e hoje eu e o Rodrigo temos o presente perfeito para o dia dos pais. Não, se não encontrar aqui o Rodrigo, não encontrar em lugar nenhum, né? É difícil. Aqui tem para aquele pai clássico, para o pai colecionador, para o pai que gosta de um churrasco, para o pai que gosta de cozinhar, que tem uma área gourmet legal. Tem muita coisa legal, né, Rodrigo? Com certeza. É difícil de não ter alguma coisa para o pai, às vezes que até é difícil de achar um presente. Então aqui, como tem muito produto, chegou muito produto novo, então agora para os dias dos pais... Chega de dar roupa, aquela coisa que não tem nada a ver, dá uma coisa que tem um significado, né? Com certeza. O que que tu sugere aqui? Vamos ver uma sugestão. Eu acho que é interessante, assim, ó, a gente tem esse touro de Wall Street aqui. Eu acho que tem vários tamanhos, gente. E tem esse, tem o grande, né, que é uma peça de resina com pó de mármore assinada pelo artista. Tem isso aí para colocar no home office. Ah, maravilhoso. O pai que trabalha com finanças também. Meu Deus. Ou tem o signo de touro também, essa escotilha também aqui é uma bela de uma peça, né, toda em bronze. Alguma coisa de carrinhos. Para quem coleciona carrinhos, né? Tem os carrinhos, a gente tem... Esse sino aqui é um belo presente também. Isso aqui eu acho lindo. É, esse alce aqui também é feito pelo mesmo artista. É lindo para botar em cima de uma lareira, de uma churrasqueira. É, eu acho uma barba. Tem esse também de alumínio aqui, ó, que também é muito interessante, ó, Camila. Esse aqui também, ó, esse é uma peça também bonita, o que não é grande. Gente, olhem aqui, ó, me sigam aqui. Para quais que colecionam relógios e máquinas fotográficas, tem também aquelas máquinas de escrever antigas, não é, Rodrigo? Temos bastante máquinas de escrever antigas. Ali embaixo nós temos alguns modelos. Tem tanta coisa aqui que não tem nem como a gente denominar, não é, Rodrigo? Tem que vir aqui, olhar ou então acompanhar o Insta da Magnolia Remobília, que ali eles estão todos os dias dando sugestões, né? Sim. E o importante também, cara, que na semana agora que está entrando, agora com o nosso grão... Na semana que acontece é de dia dos falhos. E isso, a gente vai estar com uma promoção até a semana do dia 5, de 20% de qualquer item na parte superior da loja. Ah, tá, eu pensei que fossem tudo. Na parte superior da loja. Então, tá, olha aqui, ó, gente. Não dá para perder, porque a Magnolia Remobília tem, assim, aquelas peças super diferenciadas e que realmente a gente se apaixona. Eu já vou sair daqui de novo. Com sacola cheia. É isso aí. Pode ser? Tem que ser. A Magnolia Remobília fica na 24 de outubro, número 1600, se nós queremos você aqui.